E em 1964 eu vim morrer para a japa. Não sei para onde é que é japa, nem porque é bigacho. Nesses lugares eram tudo espaçãzinha pequenininha. Essa japa era pequena. E em Holândia também. Japa perto de Garça. Que tarde que eu falei? Eu cheguei em 1974. Eu estava em Holândia. Isso. O senhor saiu de lá. E vim para a japa. Daí o senhor veio para a japa na região de Garça. E fiquei em japa. O senhor fez essas mudanças todas? Eu fiz com prioridade. Porque se eu não aceito, eu não recebia a promoção. E para mim eu tinha que ser. Eu era auxiliar de coisa. Fui para chefe de Estadão. E saí, como diz esse papel aí. Eu tenho até hoje. Eu venci hoje como chefe de terceira classe. Companhia Paulista. E assim, depois de japa, aí o senhor veio para a torrinha? Vim para a torrinha. E ali o senhor encerrou? Aí em torrinha eu encerrei a minha. Onde está essas fotografias aí. Ah, tá. Aí o senhor ficou quatro meses lá? Na torrinha? É. Acho que nem quatro. Acho que três. Eu fui para a torrinha só para pegar a promoção. Aí em seguida o senhor já aposentou lá. Aposentei em 29 de fevereiro de 1976.